Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, eu vou fazer um estojo de hoje De garrafa pet Como assim? É porque o meu estojo, o que eu estou a gente não é estojo Tudo dentro do saco E eu preciso arrumar alguma coisa pra colocar dentro Aí eu peguei esse pote de desenvolvedor E eu cortei esse daqui Pra que nós coloque assim Aqui Coloque assim Não faz os lápis Eu gosto de canetinhas, tudo faz o que eu coloco Eu vou recortar esse negócio aqui Se dá Direita, não fica feia Então assim, a gente vai ter que ver Foi lavado, tá? E... Eu vou fazer alguma coisa Eu vou fazer, tá? Mas a pessoa Quer colocar algumas fitas Coisas escurridas Mas eu não sei o que eu vou colocar ainda Eu vou... Eu estou pensando em colocar algumas coisas Pintar E alguma coisa mais eu não sei Vou tentar Vamos ver se vai dar certo Vou fazer o que eu vou colocar Esteja aqui A borracha A borracha Mas cadê as colas As colas não, cadê? Porque as colas são muito bonitas Mas O essencial que eu vou usar Eu queria Porque eu acho que eu vou usar É isso Estou Vou tampar agora Isso vai funcionar O meu Deus O meu Deus O meu Deus Meu Deus Não quer achar Ai, Jesus Não quer achar Olha Ai, meu Caralho, não estou Olha como a gente ficou Eu achei que ficou fofo Só que agora Estou pensando em dar umas coladinhas Fazer algumas coladinhas Né A gente vai achar um pouco de mentira Então, ó Gente, não cai Não cai lá E nesse todo Que eu tenho Vai ficar só cola Lápis de cor e canetinha Né Porque Essas canetinhas Estavam Tudo jogadas Por minha coletiva Então, eu vou colocar Tudo Essas Do meu estojo E esse estojo aqui Eu vou usar Tudo de mala Então, antes que eu não Mude o estojo Eu sei que não sei Entendeu Se roubarem Meu coletivo Eu vou saber Que tem aqui Meu estojo Entendeu Eu achei muito da hora Gente Eu vou pegar Algumas pistas Ali E Então Não vou pintar Não vou Colocar Eu achei Essa tinta aqui Vermelha E esse lobes Eu vou fazer Algumas listras Só que a tinta Não tiver cavalo Eu vou Fazer com o verde Só que eu vou tirar Tudo o material de dentro Eu vou colocar Esse saco Lá Porque Não sujo Ó Pronto Vamos pegar Aqui a tinta E peguei Essa tinta Aqui Pra Colocar em cima E O negócio Deixa eu ver E Ó Eu vou começar Não precisa ser Vai Ó 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 Vou colocar o pincel aqui, vou colocar o pincel aqui, vou colocar o pincel aqui. Eu vou colocar o pincel aqui, vou passar com o pincel aqui, vou colocar o pincel aqui, vou colocar o pincel aqui. a cabeça eu vou ver isso aqui eu vou ver se não tem que tem aqui é mais tinta eu não sei se vai ficar bonito sorriso talvez se vai melhor ou se gente como eu disse sabe do meu canal então o canal está cadastrando eu gosto de ser muito criativo então gente isso que eu chamo de criatividade pura e ó eu já fiz ele inteiro aqui essa parte de baixo aqui eu vou não sei se eu vou deixar com a câmera e agora aqui depois ficou super bonito agora eu vou começar eu acho que eu lembro a camada de um e-mail aquele verde que faz se eu borrar com o e-mail eu sei que o verde eu posso passar por cima no primeiro acerto e e e eu vou colocar o que eu achei é gente eu vou começar com a de verde agora mas quando eu começar a passar eu chamo vocês que vocês vão mostrar uma forma gente fica desse jeito assim não ficou legal e eu não acho que eu vou pintar tanto eu vou pintar tanto tenho certeza que não mas não sei como que vai ficar eu achei que ficou legal depois eu vou colocar alguns adesivos passar algumas fitas aqui do lado vai ficar lindo gente eu vou depois eu vou eu vou mostrar o resultado pra vocês um beijão gente o que eu achei ficando por aqui se inscreva no canal e tchau tchau